Vamos lá pra mais uma dica, né? Chegou uma pergunta de uma das alunas e eu achei muito bacana gravar pra todos vocês. Então, o tema é, eu tiro ou não película da minha gema do ovo na hora de bater? Não vai ficar com cheiro de ovo? Então vamos lá. Pergunta é da Aldenice, uma das minhas alunas, então resolvi gravar pra vocês aqui, tá bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Maria da Guia, sou especialista em massas amanteigadas e com tudo padronizado. Quantidade dos recheios, quantidade das massas, pra 10 tamanhos de assadeira diferentes, tanto massa branca quanto massa de chocolate, tá? Me acompanha por aqui que você vai saber quando tem lançamento de uma nova turma. Eu vendo as minhas receitas, mas eu não vendo só as receitas, eu dou mentoria pras meninas se tornarem profissionais melhores. Ensino, precificação, atendimento ao cliente, entre outras coisas que a gente julga necessário pra que a gente consiga ser aí uma boa confeiteira, sabendo agir não só na cozinha fazendo bolo, mas também sabendo atender os nossos clientes, fazendo um cardápio, né? Que facilita muito o trabalho da gente, entre outras coisas, tá bom? Então vamos pra pergunta da Aldenice. Maria, eu devo tirar a película do meu ovo ou não? Então, antigamente, no tempo da minha avó, né? Que a gente aprendia desde cedo e fazia as coisas de cozinha, ensinava-se que deveria tirar a película do ovo. Então, por que que esse procedimento era feito pelos nossos avós, nossas mães? Por quê? Eu tenho 45 anos, tá gente? Eu sou coroa já. Então, vocês estão vendo aqui pelos meus caminhos grisalhos, que eu gosto, inclusive, muito deles, né? Com o dourado aqui em cima, acho que fica muito bonito. Eu curto muito a minha idade, cada ano, tá? Não tenho nenhum problema com isso. Então, o que que acontece? Tirava-se a película do ovo pra não ficar cheiro de ovo, porque a maioria das casas, gente, não tinha batedeira, tá? A maioria das casas não tinha batedeira, essa era a nossa realidade. Se batia com o batedor de ovos ou com o garfo pra poder fazer bolo, tá? Então, assim, era tudo muito manual. Então, por isso, tirava-se a película pra poder, assim, acelerar o processo e não ficar, realmente, nenhum cheiro de ovo, tá? Hoje em dia, nós temos batedeiras, por mais que a batedeira seja simples, ela tem uma potência muito bacana, no mínimo, aí, 350 watts, já atende bastante a gente. Então, quando a gente leva esses ovos pra bater primeiro com o açúcar, outros métodos não. Tem gente que mistura primeiro os secos, esse não. Esse você vai ter sempre cheiro de ovo, tá? Sempre. Ou você coloca baunilha ou você vai ficar com cheiro de ovo, a vida toda. Mas, se você iniciar, o processo que eu gosto de usar, que eu utilizo e eu ensino pras minhas alunas é, bata primeiro os ovos com açúcar. Se eu tenho uma batedeira, gente, se eu tenho uma batedeira, tem os ovos que vai me dar volume, vai, o meu bolo vai ficar mais macio, mais gostoso. Por que que eu não vou utilizar isso, né? Então, essa aeração mecânica dos ovos, eu vou utilizar. Eu tenho uma batedeira, eu não vou bater na mão. Então, eu utilizo esse método pra poder, que a gente chama de método espumoso, que a gente bate bastante, vira aquele creme, parece uma mousse, só os ovos com açúcar. Então, você bate aí, dependendo da potência da sua batedeira, entre 6, 7 minutos. Tem gente que bate até 10 minutos. Quanto mais você bater os seus ovos com açúcar, melhor vai ficar seu bolo. E cheiro nenhum de ovo. Joia? Se você usa a minha receita, que eu uso o buttermilk em todas as minhas receitas de bolo, tanto de chocolate, quanto branca, quanto red velvet, quanto outras massas especiais, como de castanha, de caju e de nozes, eu uso o buttermilk em todas elas. Então, pra fazer o buttermilk, o que que eu faço? Eu misturo o vinagre com o leite, que é mais fácil. Ou utilizo o suco de limão com o leite. Talho esse leite e depois utilizo na massa, que é como se eu estivesse fazendo sempre uma massa com iogurte. Essa acidez também vai ajudar a anular o cheiro do ovo, além de mudar o pH da sua massa, ela ficar mais macia, ficar mais gostosa, gerar uma explosão de bolhas quando você leva ao fogo, porque tem bicarbonato de sódio na composição do fermento químico, todo o fermento, e aí gera essa explosão de bolhas dentro do teu bolo, deixando o teu bolo mais macio, mais gostoso. E aí ainda ajuda, de quebra, a anular o resto de qualquer cheiro de ovo que possa ter, mas não tem. Não precisa você usar nenhum tipo de recurso de baunilha ou qualquer coisa, raspas de laranja, de limão, pra poder tirar, né? Tirar não, enganar, né? Cobrir o cheiro da gema do ovo. Não vai existir. Você só precisa bater bem esses ovos com o açúcar. Depois que você bateu bem os ovos com o açúcar, o resto dos ingredientes a gente apenas mistura, incorpora, pra deixar homogêneo. Aí não precisa você bater mais nada na batedeira, caso você não queira, tá? Aí no final, se você tiver com pressa, estiver batendo uma massa muito grande, e você quiser dar uma ligada na batedeira só pra tirar aquele finalzinho de bolinha, 30 segundos é o bastante, pronto. Não vai interferir nada na maciez da sua massa, não vai tirar bolha, nada disso. Vai dar certo porque tua massa também tem fermento, tá bom? Então, no geral, é isso. Não preciso tirar película de ovo, não preciso passar na peneira, não preciso ter esse trabalho, principalmente quando a gente tá na luta da cozinha. É muito trabalho pra que a gente ainda foque em tirar película por película do ovo. Não precisa. Tem uma batedeira aí, nega? Bate. Bastante na batedeira, tá? Bate bastante os ovos com açúcar, tá bom? Quem quiser minhas receitas, fique ligado aqui no canal, que logo, com certeza, vocês vão ver que vai abrir turma nova. Ai, turma, sim, turma. Eu não vendo minhas receitas e deixo as minhas alunas pra lá. Eu atendo elas em mentoria, né? E nessas mentorias, a gente trabalha temas como precificação, atendimento ao cliente, comportamento nas redes sociais, entre outras coisas, onde eu mostro pra vocês o que é ser uma profissional de bolo em muitos ângulos diferentes. Porque pra você ser uma profissional, uma confeiteira, não basta você saber fazer bolos ou saber decorar. Você precisa saber fazer o bolo, saber fazer o recheio, deixar tudo isso no lugar certo, ou seja, em pé, não cair nada, não deslizar. E além disso, saber decorar, ou também não, pode trabalhar só com naked cake. Mas o atendimento ao cliente, a construção de um cardápio e a sua precificação, em primeiro lugar, você precisa, tá? Então, fica atento aí nas redes sociais, sempre lives que eu fizer às 19 horas, provavelmente é de lançamento, então a gente tá abrindo uma nova turma. Por enquanto, não sei quando esse vídeo vai voar, então fica atento aí que a gente, nas redes sociais, se inscreve no canal, ativa o sininho sempre, sempre deixa seu comentário e seu like, diz o que você achou da dica, diz a sua experiência com os bolos, que quando você deixa um comentário aqui, você certamente ajuda também outras pessoas, e a gente junto ajuda um leque muito maior de pessoas, concorda? Então, vamos fazer aí esse movimento do bem e ajudar muito as pessoas que estão precisando. Esse é o motivo desse canal. Todo o conteúdo que tem aqui, claro, eu vendo a minha apostila também, consultorias são pagas, mas tem muita consultoria aqui de graça, muita. Dá uma garimpada aí que você vai ver quanta coisa boa que você vai encontrar. Porque vocês procuram, a maioria de vocês procuram apenas receita, mas receita não faz de você uma confeiteira profissional. Se você não tiver técnica, você jamais vai ser uma confeiteira profissional, porque você faz bolo e não sabe vender. Faz bolo e não sabe como mostrar. Faz bolo, mas ninguém nem sabe. E por aí vai. Ou então querem seu bolo só de graça. Não é verdade? Então, vamos lá, gente. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Excelente dia pra vocês. Peace.